Chora Chorões é um samba-enredo. Eu sempre tive esse samba-enredo na minha cabeça. Sempre me lembro dele. Foi o samba-enredo da Estácio. O ano era 1985. Uma escola desfilando na Marquês de Sapucaí com um samba chamado Chora Chorões numa homenagem a esse gênero da música brasileira que é o choro, que é um gênero super refinado, uma música de grande estilo, complexa, quase formal. É muito lindo você ver uma escola de samba desfilando numa avenida, cantando um samba-enredo em homenagem ao Choro. Mas o samba é simplesmente primoroso, porque eu não consigo me esquecer desse samba. Eu me lembro quando Dominguinhos, que era o intérprete do samba-enredo da Estácio, eu me lembro da gravação. E me lembro dele na avenida, cantando esse samba. No Abricó de Macaco, fiquei pensando sobre um samba-enredo que eu gostaria de gravar, já que esse álbum é um álbum que preenche várias regiões da música no Brasil. O samba-enredo, eu já tinha gravado o Nação, mas o Nação era um samba nosso, meu e do Aldi. Mas eu queria fazer uma referência a um outro tipo de autor de samba. Eu já havia falado no Silas de Oliveira, no Cabeça de Negro, mas gravar um samba como Chora Chorões, pra mim foi uma realização. E eu fiz isso com o Marcelo Gonçalves, no violão de sete cordas, e com a Nath Cohen na clarineta. E fiquei muito feliz de lembrar desse samba, que é de 1985, e lembrar desses autores, desses compositores, e desse momento da avenida Marquês de São Pucay.